Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dessa vez eu quero mostrar para vocês um produto maravilhoso. Eu usei já, mas foi o M-Makeup Hair. Eu já fiz um vídeo uns dias atrás com o M-Makeup Hair. Hoje eu venho trazer para vocês o M-Makeup Rejuvenescedor. É incrível o M-Makeup Rejuvenescedor. Eu não me arrependo nem um pouquinho de ter usado ele, pelo contrário, estou super satisfeita com esse produto. Esse produto só me trouxe bons benefícios para a minha pele. Eu notei que começou a minhas unhas ficar mais fortalecida, já não quebrava como eu quebrava antes e também a minha pele com mais brilho, com mais maciez, senti ela mais jovem e algumas expressões já ficaram mais suaves. É um produto renovador que tem em sua essência vitaminas, minerais, estrutura diretamente no organismo, de dentro para fora, tornando invisível em pouco tempo, pouquíssimo tempo mesmo. Ele contém 60 cápsulas e dá para dois meses e ele, assim, eu não acho um produto caro porque ele vale média de 65 a 75 reais, depende do lugar que você compra, e é para dois meses. Então é um produto que vale a pena, não é caro e ele é fácil de ser usado. Até o próximo vídeo com novas novidades e quem que ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam. E quem já se inscreveram, meu, muito obrigada.